agora vai agora vai coloquei coloquei agora colando a ior não esquenta aqui no tríceps aqui essa máquina aqui mano aqui ó Ele balança Quando o cara vai treinar aqui, ele balança Eu tô ligado, cai dentro Ó Tem que dar um esquente Aqui, ó O parrinho aqui Ó meu tempo de monstro Vou voltar pra chegar É pau na muleira Aí, ó Camarada aqui, ó É pau Pau na muleira Isso mesmo, velho Beleza, mano, velho Aí, ó